Bom pessoal, a etapa aqui de transferência da peça para madeira, tem duas formas de fazer. Uma é usando aqui o papel vegetal, eu vou copiar essa coluna aqui, aí eu ponho o papel vegetal aqui em cima, posiciono ele de uma maneira que eu aproveito bem a folha, eu gosto de pregar papel durex, vocês cortam uns pedacinhos, para a folha não estar mexendo, pouca coisa pessoal, só para dar uma segurada, uma firmada na folha, no papel vegetal. Então pessoal, ficou ali, o que a gente vai fazer, vocês vão utilizar uma caneta, uma lapiseira, qual vocês preferirem, e a gente vai estar copiando essa peça aqui. Então eu vou estar fazendo o procedimento e a cópia da peça. E aí 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 Então pessoal, acabei de fazer a cópia aqui da peça, né? Após ter feito essa cópia, a gente vai tirar aqui nosso papel vegetal. E aqui a gente tem o modelo da peça, já desenhado no papel vegetal. Então pessoal, é, duas coisas vocês podem fazer, né? Primeiro, vocês podem recortar essa peça e passar para a madeira, né? É, contornando os contornos da peça. Vocês podem estar utilizando aí um papel carbono, né? Põe aqui por baixo dessa folha e copia e vai passar para a madeira também. Então eu vou estar mostrando Essas formas para vocês aí, tá bom? Então pessoal, eu estou com a chapa aqui, ó De compensado 4 milímetros Vou pôr a medida delas aí na tela para vocês verem o tamanho dela. Agora a gente vai estar passando Aqueles moldes que a gente copiou aí no papel vegetal Para a chapa aí de compensado 4 milímetros. Bom, eu prendi aqui o... O papel carbono, agora eu vou prender o papel vegetal Os papel vegetal da presa em cima do papel carbono Agora a gente vai remarcar esse molde aqui, essa peça Como uma caneta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, eu remarquei a peça ali, né? Vou estar remarcando a de baixo Depois mostro o resultado final Para vocês aí Como que ficou Bom pessoal, acabei de tirar o papel carbono aqui Aqui está a folha do vegetal E aí que jeito que ficou pessoal A caverna F10 marcada E a F12 marcada Beleza? Então é isso aí Então é isso aí que a gente faz Todo o procedimento das outras cavernas Das outras peças Tem que fazer esse procedimento Tá? É... Se vocês quiserem fazer aqui recortando também Né? Recortando o molde aqui E estarem Copiando esse molde Em cima da madeira Também dá certo Beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês pessoal Bom pessoal Continuando aqui Sobre Falando a respeito das peças Né? Da montagem Da fuselagem Quando vocês deparam aqui Com a peça maior Do que O nosso papel vegetal Aqui A4 Né? Pode ver que o nosso papel aqui Ó Ele vai acabar aqui E a peça é maior Você vai encontrar várias peças dessa Porque o aéron É... Um aéron grande Então Você vai Acabar encontrando várias peças maiores Que uma folha A4 Do papel vegetal O que vocês fazem? Use um papel vegetal maior Né? Esse aqui ó Diferença aqui ó Tá vendo? Esse aqui dá quase 2A4 Tá? Então existem papéis vegetais maiores Para vocês copiarem as partes maiores E o... E o... E o papel carbono também pessoal Tem papéis maiores aí Para vocês estar usando Para fazer toda a peça maior Tá bom? Isso aí fica uma dica para vocês aí Pessoal Chegamos aí ao final de mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscreva no canal Deixe o seu like Acione o sininho aí Para receber notificações de novos vídeos Compartilhe e comente Outra coisa pessoal Temos os vídeos anteriores aqui na lateral Que vocês podem assistir também Em nossas redes sociais Ok? Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí